O lugar onde Jesus está, podem sentar Uma fonte pra te abençoar E não importa quem você é A fonte jorra se você tem fé Lá tem poder para amarrar o mal O milagre é coisa natural E se você clamar em oração A fonte jorra no seu coração Falando assim parece uma utopia É muita gente, isso é fantasia É sonhar o que Deus fez por nós Você em casa, canta aí Vamos dar você de casa Vamos todos, vamos Vamos lá Essa fonte nunca vai secar Foi Jesus quem fez ela nascer E as portas do inferno não vão prevalecer Tira o mundo, bate coração É a nação dos filhos de Abraão Vai em frente pessoal Vai em frente na luta contra o mal Levendo da fonte da igreja universal Aceita Cristo Meu irmão e minha irmã Aceita Cristo Dentro do seu coração Esta igreja Esta igreja Ela um dia Ela um dia Ela um dia vai subir Pra Nova Pra Nova Jerusalém Esta igreja Esta igreja Vai subir, vai subir Esta igreja Vai subir, vai subir Esta igreja Vai subir, vai subir Vai subir com Jesus Esta igreja Vai subir, vai subir Esta igreja Vai subir, vai subir Vamos lá Esta igreja Vai subir, vai subir Vai subir com Jesus Jesus, um dia, Jesus, um dia, só vocês, e nos buscar, seu evangelho, ele nos manda anunciar, esta igreja, ela um dia vai subir, para onde, esta igreja, Lá, 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 Meu irmão e minha irmã Aceita Cristo dentro do seu coração Esta igreja é um dia É um dia É um dia vai subir Pra Nova Jerusalém Esta igreja vai subir, vai subir Esta igreja vai subir, vai subir Esta igreja vai subir, vai subir Vai subir com Jesus Esta igreja vai subir, vai subir Esta igreja vai subir, vai subir Vamos lá Esta igreja vai subir, vai subir Vai subir com Jesus Jesus um dia Jesus um dia Só vocês Vem nos buscar Seu evangelho Ele nos manda anunciar Esta igreja Ela um dia vai subir Pra onde? Esta igreja Lá, lá, lá Um cantico novo Um cantico novo Um cantico novo Cantai ao Senhor É Ele quem dá A prosperidade, é ele quem dá A proeridade, é ele quem dá A prosperidade, cantai ao Senhor Cantai ao Senhor É ele quem faz, que fez maravilha É ele quem fez, que faz maravilha É ele quem fez, que faz maravilha Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor No esconderijo do Altíssimo Na sombra do Senhor O impotente descansará Direito, Senhor, ele é o meu Deus Direito, Senhor, ele é o meu Deus Direito, Senhor, ele é o meu Deus Amém Curou-me 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 Da minha cegueira Da minha cegueira O homem O homem Que mora Que mora Ele mora Ele mora Aonde, gente? Acima das estrelas Ele mora Ele mora, ele é Jesus o rei da glória, ele mora acima das estrelas, ele é Jesus o rei da glória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Senhor, onipotente e descançará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Senhor, onipotente e descançará. Direi ao Senhor que Ele é o meu Deus, direi ao Senhor que Ele é o meu Deus, direi ao Senhor que Ele é o meu Deus. Amém. 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 Quem é salvo tem certeza, diga amém. 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 Amém.